Oiê, tô aqui me preparando pra sair e dar uma voltinha ali na neve, porque tá mais ou menos uns 40 centímetros de neve. É muita neve, não para de nevar de jeito nenhum. Ainda tô com o olho roxo, né, vocês podem ver, mas eu já tô bem. E então eu tô me arrumando aqui pra sair e hoje tá uns zero graus, nem tá tão frio, mas tá nevando muito, né. E essa é a nossa árvore de Natal aqui, foi eu que montei. E até colocar toda a roupa pra sair e tudo, é um tempão. E aqui foi a escada que eu rolei, vou filmar pra vocês verem, olha que altura. E aqui é a guirlanda de Natal. Bom, o próximo filminho sou eu lá fora, tô ladinha na neve. Beijinho pra todo mundo aí.